Boa tarde turma, tudo bem com vocês? Galera, se vocês pediram aí, eu vou gravar um videozinho hoje de como que eu tô dando um fim na tal da cercóspora Mas é claro, eu pedi antes, você dá uma visitada lá no canal do Cássio Link vai tá aí na descrição, tem tempo que eu não tô gravando o vídeo A couve até cresceu né, nesse meio tempo Olha o tamanho que já tá as folhas, top né Ah, deixa o like aí pra nós galera, me ajuda muito Quem conhece essa couve crespo aqui ó Olha que linda Couve queio Deixa eu mostrar pra vocês Como tá minhas mudas, zero cercóspora Tão chique demais Essa aqui é americana galera Essa aqui eu botei ontem Ainda tem um limo, tá vendo ó Mas eu devagarzinho tô acabando com esse limo aí galera Vou mostrar pra vocês também Eu já mostrei né, que é limpando lá a bancada Essa aqui já tá Há mais de um tempinho no sistema Não tem cercóspora, zero cercóspora Zero minadora Zero problema Olha o nível galera A raizinha tá parecendo um algodão Graças a Deus né Tava precisando de uma Moral dessa daqui Ó Vai na mamãe Benício Aí galera As últimas alface que eu tenho Que tava com ataque de cercóspora São essas aqui Ainda a gente ainda vai perder alguma coisa ainda Mas é muito pouca coisa Tá vendo ali ó Aí ó Uma folha bem atacada Cercóspora atacou até a azucla Só pra vocês terem ideia Essa rúcula tá bem bonita A griãozinha ali ó Então eu vou mostrar Eu tô usando dois produtos pra controlar galera Aí Esse daqui é o resultado né Da cercóspora Ela vai e bota as pintinhas Talvez ela for daqui até que não Mas deu sim ó Isso aqui era ó É Eu não deixo mais Primeira dica Sempre que for colher Deixar sacolinhas Ó Joga a folha ruim fora Não deixa sobra de Pois apesar de tá meio sujo O pessoal vai vir dar uma geral aqui pra mim ainda Essa semana ainda Hoje é terça-feira Tá aí Aí Sempre que eu colho Eu já vou jogando a sacolinha E o rapaz já vem buscar pra levar pras galinhas Show É A primeira dica é essa Nunca deixar sobra de 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 colheita né Sobra de Cultura no chão Segunda dica Mantenha Depois eu vou lá Vou pular essa dica Vamos pra terceira e pra quarta dica Os dois produtos que eu tô usando aqui Pra gente tá dando um grau Na circóspora Terceira dica Esse aqui eu não vou mostrar agora É esse cara aqui ó Vou botar aqui na posição As garantias dele ó Brutal Plus Produto orgânico tá galera Recomendação de uso 20 ml 20 ml 60 ml pra 20 litros d'água Né Na bomba Bate em tudo É Duas vezes por semana Aí tipo assim A cada três dias Você bate no domingo E bate na quarta Vamos supor Depois você repete o domingo de novo Na quarta Domingo Segunda Terça Quarta Três dias Então a garantia deles aqui ó É essa aí Eu não entendo muito A tabela periódica Esse Carbono Esse K20 Sei lá o que É isso aí Me ajuda muito Isso aqui destrava tá galera As plantas Vocês não tem ideia De como isso aqui ajuda É caro? É É um produto bem caro Mas ajuda Te ganha aí Uma semana eu acho De produção O outro produto que eu tô usando É esse daqui galera Esse aqui é um Fugicida Tá aí os negócios aí Que usa Ele é o Casumin É um produto Com a Menor índice de Não sei falar Toxidade Né Do nível deles lá Então eu tô vacinando As mudas Eu tô botando Na solução Lá da caixa das mudas Casumin Eu tô botando 30 ml 30 a 20 a 30 ml Mais ou menos Então Tá me ajudando muito Porque as mudinhas Tão saindo Perfeita Né O pessoal fala Que é 48 horas de carência Só Eu só aplico nas mudas Sai de lá Veio pra cá E é só o brutal mesmo E outra coisa Que eu tô usando Peróxido de hidrogênio E Detergente neutro Resolve Resolve galera Resolve Ó Essas mudas aqui Não tem mais nada Nada de limo nelas Olha Que maravilha Nada Essas mudas Estão aqui Eu acho que eu botei Tem Cinco dias Eu acho Cinco dias Elas são da mesma idade Praticamente Daquelas ali A diferença é muito pouca Mas como a gente já tá aqui Já tá fazendo tratamento Mais Pesado nelas Pô Voou Essas aqui também Tem um pouquinho De cercóspora Tá vendo Mas vocês podem ver Que nas folhas novas Não tem mais nada Tá vendo Aí aqui Tá pegando um pouco O sol A aminadora Também sumiu Depois que eu comecei A usar o peróxido De hidrogênio Tá aí ó A minha expansão Já tá Toda forrada de muras Tem só que espalhar Esses canos aqui Que eu esqueci de espalhar Tá vendo Que top Vocês vão falar Se vão estar prontos A semana que vem Essa daqui Acho que Dessa leva aqui Foi a última Da jonction E a última Também Das que Me dutou de cabeça Tanto que eu botei De duas em duas Pra gente desovar rápido Muito bom Tá aí galera Agora voltando A dica dois Lavar A mesa de germinação A bancada Aqui eu tô lavando Eu uso Vinagre Vinagre de álcool Água oxigenada Essa daqui é 10 volumes E detergente neutro Olha Deixa eu mostrar Pra vocês A diferença Que hoje eu tava lavando Tá aí ó 0,6 Tá animado não Porque eu tô trabalhando Queria tá jogando Com o computador né Aí ó Minhas mudinhas Aí com a raizinha já Então Essa bancada Que eu lavei hoje Já Agora eu vou lavar Essa daqui galera A diferença que dá Devagarzinho A gente vai aprendendo Vai melhorando O manejo né Eu vou lavar Essa daqui E vou lavar ali ó Quero lavar Essa mesa todinha também E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo A gente tá trabalhando Aqui pra melhorar O manejo Graças a Deus Tá funcionando Eu boto com as minhas Aqui uma vez por semana Tá galera Nessa caixa aqui Só aqui que a gente usa Porque aí dá tempo De dar uma carência Legal né Aí A gente começou Agora com o peróxido Eu comecei ontem Com o peróxido Hoje é terça Eu comecei ontem Com o peróxido Daí ainda tá cheio De lima Mas acredito Que vai resolver Bastante Esse problema aqui de lima E é isso Tem que dar uma lavada Aqui também ó Onde fica os micros E eu fui